A você que acompanha a TVA ou a TV da Assembleia Legislativa, estamos no ar com mais uma edição extra, programa que discute as principais pautas do parlamento catarinense. Hoje comigo, professor Ildo Silva, ele é jornalista da UNITV de Tubarão e também Paulo Chagas, mais uma vez comigo aqui, jornalista do portal TVBV de Lages. Pois bem, hoje, como sempre, temos várias pautas, principalmente vamos falar sobre a questão do esgotamento sanitário, que é uma questão que há muito tempo vem sendo discutida em Santa Catarina. Santa Catarina tem metas a cumprir até 2033 e, inclusive, está realizando, a Assembleia está realizando, junto com o Tribunal de Contas, um evento para discutir esse tema e que será debatido aqui também, entre outras pautas. Pois bem, Paulo Chagas. Paulo Chagas não deve estar muito feliz porque o Inter de Lages, eu acho que foi rebaixado, Paulo, ou não? Foi rebaixado, Paulo? Foi, Marcelo, foi rebaixado mais uma vez. Subiu esse ano e já caiu também, né? Fazer o quê? Mas tudo bem, vamos acompanhar, ver o que acontece no futuro com esse time. Boa tarde para você, boa tarde também para o professor Ildo. É bom estar de volta aqui na edição extra mais uma vez. Vamos acompanhar, então, tudo isso que você vai nos trazer daqui a pouco. Verdade, Paulo. Prazer enorme aí. Vamos torcer para que o Inter de Lages volte a ser o que era antes, né? Há um bom tempo atrás. Professor Ildo, professor Ildo, e o Tebal e Tubarão também aí, está te deixando feliz ou está te deixando triste? A gente está na torcida. A cidade tem dois clubes, o Tubarão, que enfrentou uma série de dificuldades, mudança de CNPJ, e o Ercílio Lusk, que no ano passado andou longe, este ano enfrentou algumas dificuldades, demitiu um técnico que estava quase invicto. Essas coisas do futebol. Mas está indo bem, a cidade está bem representada. É verdade. Bom, gente, depois desse assunto aqui esportivo, vamos agora à pauta da semana, né? Bom, a Assembleia está realizando, na verdade, o Tribunal de Contas, em parceria com a Assembleia, está realizando um evento importante sobre discutindo os desafios do marco regulatório. Inclusive, quem está liderando esse debate é o conselheiro José Ney Ascari. E a Assembleia, inclusive, ontem teve a participação até do próprio governador Jorginho Melo, também o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Guidi, o presidente da Assembleia, o Mauro de Nadal, entre outras lideranças, participaram desses debates. Para vocês terem uma ideia, um levantamento do Tribunal de Contas do Estado diagnosticou que 52% dos 295 municípios catarinenses não têm um sistema público de esgotamento sanitário, percentual que representa 153 municípios. Outro dado do Ministério das Cidades aponta que apenas 29,1% da população do Estado conta com atendimento de rede de esgoto. Esse é um assunto que preocupa porque as pessoas podem pensar, ah, é só sobre esgoto. Não, isso aqui envolve uma série de questões. Meio ambiente, envolve a questão de saúde pública, sobretudo. E muito me preocupa porque, há muitos anos atrás, um levantamento que foi feito me deixou até em choque quando eu soube que os índices de saneamento básico em Santa Catarina se igualavam aos da África. Ou seja, um Estado desenvolvido e com índices tão baixos. Professor Hildo, frente a esses números aqui, os desafios são grandes para Santa Catarina. Será que até 2033 vamos conseguir alcançar as metas que nós precisamos? Não acredito que em 2033, quando vence o prazo legal, haverá uma condição adequada de saneamento para a população catarinense. Observe que se 52% dos municípios não têm saneamento, 48% têm. E, ainda assim, 29% da nossa população é atingida. O que quer dizer que as grandes cidades estão fora. É brutal. O dano no movimento, no dia a dia da cidade, é extraordinário. Foi o que aconteceu aqui em Tubarão recentemente. Ainda está acontecendo. A cidade está passando por uma operação de implantação de redes de coleta para o tratamento do esgoto. E o tumulto no trânsito é extraordinário. No centro comercial, próximo às escolas, perto de hospitais, abrir buraco em centro urbano consolidado é algo que desafia todas as disciplinas de logística, de lei de trânsito. É extremamente difícil. E o Estado de Santa Catarina, como tu falou, Marcelo, comparável aos países da África, claro que alguns países da África, tem outros em condição muito pior, mas o Estado de Santa Catarina hoje tem uma das piores realidades do Brasil. Estamos atrás de Piauí, estamos atrás de estados do Norte e do Nordeste, que são muito pobres. É uma dificuldade que está posta. Não há dinheiro público para implantação, para financiamento dessas obras. São obras caras, sujas, que prejudicam o dia a dia das cidades. É um desafio brutal, como dissemos aqui. Não acredito que nos próximos oito anos, porque agora não são mais dez anos, 2033 está há oito anos dali. Hoje estamos há dez meses de 2025. A situação é extremamente difícil e não acredito que vá se chegar perto do que é preciso com o marco regulatório do setor. Eu falei de 2033, por quê? Porque o marco regulatório tem como meta viabilizar a universalização dos serviços básicos de esgotamento sanitário, ou seja, básico, até 31 de dezembro de 2033, assegurando assim o atendimento com água potável a 99% da população e coleta e tratamento de esgoto a 90% da população. O professor Ildo trouxe uma coisa que é realmente preocupante. O que envolve a logística para isso tudo? Para pegar uma cidade, por exemplo, como Tubarão, propriamente Lages, umas cidades maiores, estruturadas, e como que você vai fazer tudo isso sem mexer com a vida das pessoas? Mas aí eu acho que falta um pouquinho também dessa cultura, das pessoas entenderem que obra pública não é só aquelas grandes edificações. A obra pública também é embaixo da terra, aquela obra que muitas vezes as pessoas não enxergam, mas que fazem toda a diferença. Paulo Chagas, colega Paulo Chagas, queria que você falasse também um pouco sobre essa questão. Olha, Marcelo, desde que eu me conheço por jornalista, na área da comunicação, enfim, eu ouço falar da necessidade de se trabalhar essa questão do saneamento básico. Eu acho que se, de muitos anos para trás, até agora, se todos os gestores públicos realmente tivessem essa preocupação, nós não estaríamos com esses índices tão elevados com a falta de saneamento dos nossos municípios, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Claro que a preocupação é com Santa Catarina, e ainda acho que esse índice de pouco mais de 50% é muito maior. Se formos também avaliar o que acontece na cidade de Lages, o senhor Ludo falou de Tubarão, que pelo menos existem obras nesse sentido, Lages está simplesmente parada nesse sentido. Nós temos aqui, no centro da cidade, o rio Cará, ele corta a cidade de Lages. Praticamente todo o esgoto da cidade, da área central, ele é despejado nesse rio. Então, é uma preocupação bastante grande. Você sofre com dores, você sofre quando há enchente, esse rio transborda, criando um problema sério de sanidade pública, e nós estamos extremamente preocupados com isso tudo. Dê só um exemplo a cidade de Lages, que não faz absolutamente nada para conter esse problema do esgoto sanitário. Se Santa Catarina tem 52%, Lages eu acho que beira aos 70%. Mas isso é apenas um registro, um dado. O Estado de Santa Catarina, seja como for, a partir agora dessas iniciativas, junto aos deputados, junto ao Tribunal de Contas e o próprio governo de Santa Catarina, pelo menos estamos discutindo. Agora, eu também perdi a conta de quantas outras discussões aconteceram no passado, mais atrás e o passado recente. Mas, seja como for, vamos esperar que, pelo menos dessa vez, o diálogo sincronize diante das ideias e as coisas partam também para a prática. Eu estou falando, até porque eu tenho na minha formação no jornalismo, o jornalismo ambiental. Eu tive projetos ligados, e tenho até hoje, Vida e Natureza, que trabalha com questões ambientais. Então, hoje, eu falo como um crítico, não apenas diante das incertezas que nós temos no futuro com relação ao saneamento básico, mas de uma forma que eu tenho presenciado, que eu tenho acompanhado, e jornalisticamente eu perdi a conta de quantas reportagens a gente fez a respeito disso. Tomara que encontros como esses, que estão acontecendo agora, surtam o efeito, que a prática efetiva também comece. Bom, e o governador Jorginho Mello participou desse evento também, esteve na Assembleia, acompanhou as discussões e falou sobre a importância de realizar essas melhorias, esses trabalhos em relação ao saneamento. Pois bem, só que isso também, disso, demanda dinheiro, e o governo do Estado vai ter que buscar em Brasília também, afinal de contas, o governo não tem dinheiro para isso, os Estados muito menos, e aí vai precisar construir uma boa relação lá também para conseguir trazer esses recursos para cá, não é, professor Ildo? As companhias estaduais, elas enfrentam problemas severos, porque por muitos anos cobraram a água e algumas taxas de esgotamento sanitário, tratamento de esgotos, e acabaram não implantando. A Kazan, aqui em Santa Catarina, perdeu diversas cidades. Tubarão, por exemplo, desde 2004, ela foi privatizada e a Kazan saiu da oferta da água tratada e da coleta e tratamento do esgoto. O governador do Rio Grande do Sul, apesar de na campanha eleitoral ter prometido a preservação da Corsan, que é a companhia do Rio Grande do Saneamento, acabou, no primeiro ano de governo, vendendo a iniciativa privada. Não há recurso nos Estados, não há recurso na União e não há recurso nos municípios. O município não tem condição de fazer esse tratamento de esgotos sanitários, esgotamento sanitário urbano. Não é possível, é uma obra muito cara, porque impacta no dia a dia da cidade, é uma obra suja, porque destrói as ruas, deixa sequelas, as ruas com calçamento histórico, com calçamento de qualidade ou não, fica, em geral, muito pior após a passagem das máquinas que estão lá levando as tubulações para fazer essa coleta do esgoto, essa arrecadação do esgoto para todo o ambiente urbano, para levar para as estações de bombeamento e tratamento. O Paulo Chagas falou do rio Cará, lá em Lages, e aqui nós temos o rio Tubarão, que é uma condição tão dramática quanto a de Lages. O rio Tubarão também sofre com o despejo do dejeto urbano nos 150 anos da cidade de Tubarão. E isso acaba desaguando em Laguna e contaminando a própria água que depois é captada para o tratamento. Então, a água de Tubarão hoje é uma das mais caras do Estado. É a água que é poluída, ao mesmo tempo ela é captada e tratada. Então, quanto mais suja, mais caro tratar. E aí o impacto é brutal no bolso do consumidor, na empresa que precisa fazer o investimento. Neste momento aqui em Tubarão, a Tubarão Saneamento, que é a empresa responsável pelo tratamento do esgoto e entrega de água nas residências dos tubaronenses, está recuperando mais de duas dezenas de ruas, mais de 20 ruas, porque quando foi feita a implantação dos dutos, dos canos, a obra ficou extremamente mal feita. E agora está tendo que refazer o trabalho e aí um novo impacto para a população, com trancamento de vias, trancamento de mãos, afunilamento do trânsito. Esse impacto causa muito desconforto e a lei do desconforto acaba prejudicando as cidades. Mas não há dinheiro no município, no Estado ou na União. É difícil fechar essa corda. Verdade. Até porque as companhias, por exemplo, que continuam, no caso aqui, a nossa, a Kazan, no caso, ela sempre alega que há uma dificuldade muito grande de realizar esse tipo de investimento, tendo em vista que eles têm lá os municípios superavitários e os deficitários. Geralmente, se você pega os grandes municípios, são os que acabam mantendo, ajudando a manter o serviço nos pequenos municípios. E aí eles estão sempre, a justificativa sempre é que por conta dos municípios aos quais eles consideram deficitários, eles não conseguem fazer o investimento. muito embora, como o senhor bem lembrou, essa conta já está sendo paga pela população há muito tempo, porque na conta de água vem ali tratamento de esgoto e tudo mais, que muitas vezes não é feito. Paulo Chagas, uma outra questão também que chama a atenção sobre isso, são alguns municípios praianos. Balneário Camboriú passou por uma discussão muito grande sobre isso, tentou criar um sistema, não deu muito certo, inclusive deu um problema há pouco tempo aí também, que até gerou denúncia na Câmara de Vereadores. Ou seja, esse é um sistema também que chama a atenção por causa da questão de saúde, claro, em primeiro lugar, mas sobretudo também ele interfere até mesmo no turismo daqui a pouco, porque você pega cidades como Balneário Camboriú, entre algumas outras, e acaba o turista pensando daqui a pouco duas vezes antes de ir para essas cidades. É bem verdade, eu estive nesse experimento, inclusive aqui em Itapê, na minha praia, que a gente observa o esgoto entrando no mar. Você acaba dividindo o seu espaço com aquele córnico que vem da cidade, da orla, e entrando no mar. Isso é bastante preocupante. O professor citou alguma coisa bastante interessante com relação à falta de recursos na União, no Estado, nos municípios, e às cidades, que ele lembrou, que não têm mais o serviço na Kazan, que privatizaram, deixaram de explorar a Kazan, e tem o seu próprio serviço. O Lages é uma dessas. Tem a Semasa, hoje aqui funcionando, e nós não temos nenhuma perspectiva de quando é que vão fazer algum tipo de investimento visando o saneamento básico. É um pouco também, propriamente, os gestores municipais do passado que tinham aquela teoria da preocupação de que obra embaixo da terra não aparece e não dá voto. Isso era realmente prático por muitos gestores que buscavam nas campanhas eleitorais. E, por falar em campanha, se você observar, Marcel, nos planos de governo, agora, de muitos prefeitos, não vão constar essas questões de saneamento básico, não vão constar as questões de meio ambiente. É, principalmente, saúde, educação, emprego. São três eixos, basicamente, que se trabalham nas campanhas. Isso é preocupante e a culpa é exatamente de gestores do passado e dos atuais que nunca se deixaram diante de um problema tão sério que hoje nós estamos vivenciando. Exato. É, agora, resta saber qual vai ser o futuro, né? Se a Casam vai continuar por muito tempo a manter esses serviços e aí vai ser obrigada daqui a um tempo a dar conta também, a dar retorno dessa conta que as pessoas pagam ou se vai, daqui a pouco, ter o fortalecimento e a criação de novos consórcios de municípios como acontece em alguns lugares, né? Você pega ali, por exemplo, o Meio Oeste e você tem ali Joaçaba, Eivaldo Oeste e Luzerna fazendo, eles criaram ali uma espécie de consórcio. Para vocês terem uma ideia, o levantamento do TCA apontou ainda que 138 municípios informaram possuir sistemas descentralizados de esgotamento sanitário. Ou seja, alguns municípios estão tentando, pelo menos, né? Blumenau tem, Joinville tem, mas, por exemplo, você pega municípios como Chapecó, ainda está com a Casam, Então, ou seja, vamos ver como é que vai ficar esse, como vai ser esse futuro. O senhor acredita que, professor Ildo, que a solução talvez esteja aí, né? Nos consórcios de municípios, na criação dos seus próprios sistemas, o senhor acha que talvez seja a solução? O litoral catarinense, que o Paulo Chagas comentou aqui, foi a tua pergunta, congrega a maior parte da população catarinense. Nos 530 e poucos quilômetros que tem de litoral, lá de Paço de Torres até Itapuá, no norte do estado, está a maior parte da população. Uma área plana, onde não tem desnível para fazer, e não dá para aprofundar muito a pá da máquina, porque verte água nas areias dos municípios litorâneos. E ali está a maior população, é uma dificuldade. E nesses municípios do litoral estão as maiores populações, exceto Lages, Chapecó, talvez Joaçaba, que integram o número de municípios com mais, os 20 municípios com mais de 150, 200 mil habitantes, a maioria está no litoral. Não dá para juntar, por exemplo, Marcelo, no meu entendimento, municípios como Ouro, Luzerna, são municípios que têm povoações pequenas, distantes uma da outra. Como é que vai fazer uma nucleação disso? Então, o projeto que o governador apresentou durante a campanha, eu lembro bem, o governador Jorginho Mello propôs que houvesse uma descentralização desse tratamento com unidades muito pequenas e depois um caminhão recolhe esse material e leva para uma central de tratamento. Sairia muito mais barato, apesar que no futuro teria um impacto, mas seria muito mais barato do que em Terracano hoje, porque não há como ligar um município, Gravatal, por exemplo, aqui na região de Tubarão, o centro urbano de Gravatal, uma cidade de 16 mil habitantes, tem 8, 10 mil habitantes. Aí tem regiões como Ilhota, que fica a 8, 10 quilômetros com mais 3 mil habitantes. Como é que tu faz a junção disso para fazer uma coleta e tratamento e fazer várias estações de tratamento que a parte, mesmo que barata, é muito cara a estação de tratamento. Então, a proposta do governador e que a Kazan comprou e falei com o diretor comercial da Kazan, dia desse, ele disse que é muito interessante estabelecer minicentrais de coleta e juntar todo esse material por frotas de caminhões e levar para algum lugar para que seja feito o tratamento. Neste caso, pode ser um pouco mais barato e acelerar o processo e talvez aí cumprir o prazo. Mas cidades como Joinville, Blumenau, Lages, Tubarão, Criciúma, Chapecó, vai ser muito difícil atender os 100% ou 90% da população que seja nos próximos oito anos. O prazo corre rápido e o dinheiro está cada vez mais escasso. Bom, pessoal, esse só foi o primeiro bloco do programa de hoje. Ainda tem muitos assuntos em pauta. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Já já eu volto. Estamos hoje com Paulo Chagas, jornalista do portal TVBV e também Hildo Silva, jornalista da UNITV de Tubarão. Fica aí que já já voltamos. Estamos de volta com o Edição Extra desta semana, o programa que discute, debate os principais temas da Assembleia Legislativa. Bom, está comigo hoje Paulo Chagas, jornalista da TVBV e também Hildo Silva, professor Hildo Silva, jornalista da UNITV de Tubarão. Bom, você sabe, o Edição Extra está no ar sempre todas as sextas, com reprise aos finais de semana e fica o nosso convite para você acompanhar porque sempre tem as principais pautas debatidas pelos parlamentares durante a semana. Pois bem, agora nós vamos falar sobre educação porque problemas estruturais que há anos assolam os prédios das escolas estaduais como banheiros fechados, ventiladores quebrados, falta de ar condicionado, inclusive, ó, tem escolas que tem ar condicionado lá nas caixas e até hoje não foram ligados por dificuldade lá com a questão elétrica dos prédios, enfim, entre outras situações aí que prejudicam e sim e muito o desenvolvimento da nossa educação voltaram a repercutir na Assembleia durante a sessão ordinária desta semana. Bom, segundo o deputado Marcos Abreu, Marquito, ele é do PSOL, o segundo piso da escola de ensino médio Oscar Manuel da Conceição no Rio Tavares em Florianópolis, os banheiros estão fechados por falta de estrutura, é isso mesmo. Os do piso térreo não tem portas e as pias estão fechadas, o ginásio não tem acesso a água, nenhuma das salas tem ar condicionado e os ventiladores estão com problemas de funcionamento. Já o deputado Emerson Stein, do MDB, concordou e destacou as ações da Secretaria de Estado da Educação, mas ponderou a necessidade de atender as demandas das comunidades escolares. Bom, isso acaba, isso mostra, por exemplo, a questão envolvendo escolas em grandes cidades. Agora, imagina no interior, né, Paulo Chagas? Há muito tempo se fala, por exemplo, dessa questão do ar condicionado nas escolas e tem escolas até hoje, olha que esses ar condicionado, se eu não me engano, se eu não me engano, foram adquiridos no governo Moisés ou no governo anterior ainda de Raimundo Colombo. E até hoje, muitas dessas escolas não têm o ar condicionado porque os prédios não têm a estrutura elétrica preparada para recebê-los. Paulo Chagas, explica isso para nós. Tem explicação? Se tiver, né? É muito difícil explicar isso. Também é um problema de gestão. No ano passado, esse assunto repercutiu muito aqui na Serra Carnaviência por causa do inverno. E aí foram descobrir que todas as escolas têm os seus ar condicionados guardadinhos, encaixotados. E aí não se tinha como instalar por causa da rede elétrica da escola e que não suportavam essa demita. Muito bem. Teve toda essa discussão, inclusive o deputado Márcio Machado, aqui da Serra Carnaviência, acompanhou de perto tudo isso e houve, então, uma decisão de que as coisas iriam ser consertadas, iriam aumentar. então a energia para que esses equipamentos pudessem funcionar a partir deste ano. Olha, olha sim. E veja bem, porque nós estamos preocupados porque as notícias dão conta que teremos um inverno extremamente rigoroso neste ano e estamos atentos para saber se essa providência prometida no ano passado vai acontecer nas escolas da Serra. não apenas em Lages, é toda a Serra Carnaviência e olha que tem municípios que são extremamente frios, caso São Joaquim, Urupê, Borulici, Bonjardim da Serra e Lages, consequentemente. Então, todas essas cidades estão esperando por essa providência e nós não temos a informação hoje se os sistemas foram atualizados para que eles realmente passem a funcionar e agora protejam as crianças do frio. E no verão o excesso de calor. Então, são coisas antagônicas que nós estamos extremamente preocupados e isso precisa ser debatido. O que o Marquito colocou foi apenas numa situação, numa escola. Com certeza, existem problemas espalhados em todas as escolas do estado de Santa Catarina, não só nas estaduais, mas também nas municipais. É isso que tem que ser chamado a atenção, mas de qualquer maneira, Marcelo e Ildo, nós esperamos que esse processo se regularize e que tenhamos um inverno mais tranquilo, principalmente na Serra Catarinense, porque o frio que está sendo anunciado é bastante preocupante, Marcelo. Eu lembro no governo de Carlos Moisés na época da pandemia, professor Ildo, que a Secretaria de Estado da Educação não usou todo o seu orçamento previsto. e foi perguntado por quê, e claro, de um lado tinha uma resposta óbvia, porque não tem aula, estamos em pandemia, mas naquele momento, será que não era o momento adequado, por exemplo, para ter melhorado essa estrutura, já que tinha condição para isso, tinha recurso já direcionado para isso e acabou não sendo feito. Ainda mais era um momento que não tinha aula, ou seja, tinha essa condição de ter sido feita. Mas o fato é, é um problema que se arrasta há muito tempo. e o senhor entende que é possível pensar que teremos aí nesses próximos anos, próximos meses, anos, algumas ações para poder, pelo menos, fazer um diagnóstico de fato nas escolas, entender o que realmente está precisando, ao ponto aí de nós termos aí para, ou nesse governo, ou no máximo no governo seguinte, o que já é uma demora enorme, mas termos aí as melhorias tão necessárias? É difícil, falta planejamento, falta gestão e falta vontade política para tratar a educação como a educação deve ser tratada, como merece ser tratada, tanto a remuneração dos professores, que agora deu uma melhorada, quanto as estruturas das escolas. Há problemas crônicos, o governador Moisés liberou mais de 20 milhões de reais para compra de aparelhos de ar-condicionado para colocação nas escolas estaduais. Os aparelhos de ar-condicionado que ainda estão parados, o que é assustador, vem lá do segundo governo do governador Luiz Henrique da Silveira, já falecido senador. Então, imagine, há 12 anos o Raimundo Colombo assumiu o governo do Estado. Há quatro anos o Moisés assumiu, há cinco, agora o Jorginho já assumiu neste ano que acabou passando, em 22, então, 23 inteiro. Então, nós estamos aí há 13 anos de quando o Luiz Henrique já havia colocado aparelhos de ar-condicionado nas escolas. O Colombo, nos dois mandatos, colocou aparelhos de ar-condicionado à disposição das escolas. Aí faltava, sim, aqui em Tuarão tem vários exemplos de escolas que não puderam ter a implantação desses aparelhos condicionadores de ar porque não havia rede elétrica disponível, tinha que colocar um transformador na frente da escola porque a luz do bairro não seria suficiente, não suportaria. Além disso, o então governador Luiz Henrique, que digo aqui, já estamos no quarto mandato desde que ele deixou de ser governador, esse mandato está incompleto, passou só um ano, mas são 13 anos, se tivesse sido no dia 31 de dezembro, não foi, foi na metade do segundo mandato, o Luiz Henrique esteve aqui e prometeu, assinou diversas obras nas escolas, uma delas um ginásio para uma escola que fica aqui no bairro, na rua Andrino Salles Borges, aquela escola agora está tendo aquele ginásio assinado pelo Luiz Henrique há 14, 15 anos sendo concluído, então não há priorização do investimento na educação, não há priorização no cuidado com as nossas crianças, com a saúde do professor, com a estrutura do servente da escola, não há biblioteca nas escolas, não há a merenda que virou uma prioridade porque para remendar um problema social grave que as famílias não terem dinheiro para adquirir o alimento que uma criança precisa se alimentar bem na escola, o que falta é vontade política e gestão, o dinheiro sobrou, Marcelo, Paulo Chagas, o dinheiro sobrou durante a pandemia, claro que sobrou porque as crianças não foram para a escola e não consumiram aqueles recursos a conta de luz baixou, a conta de água baixou, não houve a despesa necessária, a qualidade caiu absurdamente também, então foi muito difícil e aí sobrou dinheiro e naquela condição a tentativa era de sobrevivência de todo mundo, acabou gerando um problema, muitos não sobreviveram não só no sentido figurado, mas também politicamente muitos não sobreviveram por conta da falta de gestão, da falta de cuidado, da falta de aplicação correta do recurso e isso gerou o que nós estamos vendo, a educação do Brasil é tratada como matéria de quinta categoria historicamente, não há transformação disso, alguns municípios como Sobral no Ceará, como Tubarão aqui em Santa Catarina, outros municípios, cada estado, Tubarão tem uma distinção em relação a isso, peco se não citar outros municípios catarinenses, mas porque os desconheço, mas não são todos excelência, há um descaso generalizado para com as crianças na escola, para com o ambiente escolar, estruturas rachadas, aqui na região de Campos Verdes, entre Tubarão e Laguna, por muito tempo uma escola que estava em reforma funcionou em um supermercado fechado, aquelas janelas basculantes lá no alto, imagina uma criança numa sala que é um galpão para depósitos de alimentos em prateleiras, este é o cenário, este é o quadro que é lamentável, é lamentável, os deputados precisam sim criar um trabalho de fiscalização, de avaliação, de verificação, não só no estado, porque tem muitos municípios também enfrentando problemas. Professor Iudo, eu vou aproveitar a sua condição de professor para que o senhor nos traga, e isso é tão falado e às vezes parece óbvio, mas é tão falado, mas às vezes eu penso que nem nós mesmos damos a atenção devida aos impactos dessa falta de estrutura no aprendizado das crianças e dos jovens. Sou já um professor universitário, mas o senhor é professor e o senhor sabe do que isso acarreta, essa falta de estrutura, do que isso atinge de fato aquela criança, aquele jovem que está estudando numa escola, às vezes passando um calor excessivo, passando um frio excessivo, não tendo um banheiro para usar. Fala para a gente um pouquinho dos impactos disso na educação desses jovens, desses adolescentes. O impacto é brutal, Marcelo, o impacto é brutal. Há evasão porque a criança não sente na escola um ambiente de acolhimento, há evasão porque a criança não sente condição, imagina um calor de 38 graus com sensação de 45, uma criança numa escola que não tem ventilação, que não tem um arzinho correndo, que não tem, aquilo vira um inferno, um verdadeiro inferno. Não há condição de raciocinar, não há condição de conversar. Aí tu pega na hora da educação física, o professor não pode levar a criança para a rua porque vai correr no sol e não pode correr no sol porque não tem um girásio. E se não tem uma atividade física, vem uma série de problemas de saúde, vem problemas de obesidade, vem problemas de ansiedade, vem todo tipo de constrangimento na formação do cidadão que está ali e precisa de um mínimo de estrutura. Algumas escolas particulares atendem muito bem, mas é muito caro e não é para o grosso, para a maioria da população. A escola pública, que é a obrigação do Estado, que é dever do governo municipal, estadual e federal, ela não tem condição de atender. E em não atendendo, a criança acaba sendo promovida por falta de aprendizado. É outro absurdo, aqui nós vamos entrar numa seara que é perigosa, inclusive, para mim, que é a promoção da criança. todos os países, a criança tem que aprender outra língua, tem que aprender matemática, tem que aprender a língua oficial, senão ela não evolui. No Brasil, a criança é promovida sem ter um mínimo de condição. Aí nós somos o centésimo, quadragésimo, quinto, centésimo, octagésimo, lá nos 180 de 200 países, nós estamos entre os piores quando o rendimento das crianças é testado. os professores mal preparados, mal remunerados, em ambientes precaríssimos, não conseguem desenvolver uma atividade de ensino. As crianças em ambientes como a gente está descrevendo aqui, como todos sabemos, que o deputado denunciou, e ainda bem que houve a denúncia, porque é preciso permanentemente conversar sobre a qualidade da educação. A qualidade da educação é o reflexo daquilo que é feito na sala de aula. Uma sala de aula que não seja agradável, ela não entrega condições para que a criança tenha um mínimo, um mínimo de aproveitamento do que é discutido. Não há uma biblioteca para pegar um livro ou um laboratório de informática para que a criança tenha acesso ao mundo pelos meios digitais, pela rede mundial de computadores. Isso vai excluindo, vai tirando da fila o nosso menino, a nossa menina, que acabam virando cidadãos marginais. O Brasil está se tornando um país marginal, marginal que vai ficando à margem. Não temos ciência, não temos tecnologia, não temos desenvolvimento social por conta dessa precarização do ensino. É muito grave. É preciso ter uma retomada ou uma tomada de consciência, porque eu acho que nunca tivemos uma tomada de consciência sobre essa necessidade, para que haja, efetivamente, desenvolvimento da educação. Tudo que se diz é propaganda política de governos, propaganda política de candidatos. Não há intenção da maior parte dos governantes, dos governos, de desenvolver as crianças. Quanto brasileiro poderia ter sido? Nós não temos uma premiação internacional, não temos um prêmio Nobel, não temos nada que nos distinga. Tem países que têm 50, 80 prêmios, nós somos zero. Então, assim, nós somos um país que está ficando à margem, está levando todos os cidadãos a essa margem, a margem gera marginalização. Não é marginal de bandido, é marginal de não estar integrado no centro. Nós não estamos no centro de nada, a não ser do foco de uma das piores educações do planeta. Acho que merece um corte isso aí que o senhor falou agora. E, para repetir várias vezes para ver se se entende de uma vez por todas como se deve tratar a educação. Só para endossar as palavras do professor Hildo, com certeza ele que está extremamente ligado à educação, tem uma visão bem mais ampla a respeito disso tudo. Mas nós estamos dentro do aspecto estrutural e que se reflete, obviamente, dentro da sala de aula e no aprendizado de nossas crianças. E não só para as crianças, mas também no ensino médio e também no ensino superior. Todas as instâncias estão hoje praticamente com problemas estruturais. Com exceções, talvez, das universidades particulares, nós temos na Serra Catarina universidades extremamente bem adaptadas e que são um modelo hoje para Santa Catarina. Isso é preciso também ressaltar. Mas também dentro das escolas, não só as escolas estaduais, mas também as municipais, é preciso que se haja realmente um profundo debate para se estender ou para se entender melhor como é que anda quando essa estruturação não apenas material, mas também no campo educacional. Isso tudo que o professor falou realmente tem um sentido muito amplo e que precisa ter uma observação bastante ferrenha por parte dos nossos gestores. E eu não falo somente dos deputados, mas também dos gestores dos municípios, dos prefeitos, dos veeadores, todos têm uma parcela de contribuição ou teriam que ter essa parcela de contribuição para chamar a atenção para esses problemas. Só para concluir, esta semana foi apresentado um relatório das escolas municipais e lajes com relação à segurança. Foi feito um diagnóstico por parte da Câmara de Vereadores. Aí eu aplaudi, eu elogiei bastante porque os vereadores tiveram esse tempo, aliás, praticamente sete, oito meses indo em todas as escolas para verificar quais as deficiências na questão da segurança e já aproveitaram também para avaliar a estrutura dessas escolas. Está o relatório pronto, agora cabe ao gestor municipal pegar isso e pôr em prática então para tentar minimizar os problemas que foram diagnosticados. Se todos os vereadores, se todos os hospitados fizerem isso, com certeza nós teremos uma educação e uma estrutura dentro das escolas muito melhor. Essas duas feras aqui realmente como eu disse antes, vale um corte para o que disseram e que sirva para que haja uma reflexão a respeito da nossa educação. Intervalo, já já eu volto com o último bloco da edição de hoje do Edição Extra. Fique aí. Estamos de volta para o último bloco do Edição Extra desta semana sempre fazendo o convite todas as sextas com reprise aos finais de semana Edição Extra debatendo sempre as pautas que foram discutidas pelos parlamentares na Assembleia Legislativa. Lembrando que tanto eu quanto outros colegas apresentamos esse programa trazendo para vocês os debates para que vocês saibam dos assuntos aí que realmente fazem a diferença ou farão a diferença na sua vida. Agora nós vamos falar sobre violência contra a mulher. Fortalecer a rede de proteção à mulher e dar mais transparência aos casos de violência contra elas. Esses são os objetivos do projeto de lei que determina as unidades de saúde do Estado a comunicarem às autoridades policiais ocorrências em que mulheres são vítimas de violência. A proposta foi aprovada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia na terça-feira passada. A iniciativa apresentada pela deputada Ana Caroline Campagnolo do PL inclui na lei a notificação também às forças policiais dos casos de violência contra a mulher. A legislação que trata das políticas públicas para o combate à violência contra as mulheres já prevê a comunicação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. O encaminhamento favorável à matéria foi baseado no relatório do deputado Márcios Machado que apresentou emenda substitutiva global para adequação do texto. O projeto deve ser analisado ainda por outras comissões. Eu colocaria apesar que eu acho que já tem alguma lei específica também sobre as crianças também quando há casos de violência quando a criança dependendo de casos estranhos que a polícia ou o Conselho Tutelar também é notificado mas eu acho que também é importante discutir em nível de Estado também esse tipo de ação e lamentando já esse terrível caso que aconteceu nessa semana em Indaial onde uma criança de três anos acabou sendo assassinada e de acordo com a polícia a própria mãe e o padrasto teriam confessado o crime bárbaro que ocorreu contra uma criança de três anos então que tenhamos cada vez mais leis mais duras para denúncias até porque acredito eu desculpa fugir um pouco do tema acredito eu que não deve ter sido a primeira vez que aquela criança sofreu violência para chegar a esse ponto e contra as mulheres também quantas mulheres sofrem violência diária ou semanal ou que seja mensal mas enfim e que muitas vezes acaba passando batido às vezes vai até o hospital mas não é feito o procedimento correto não é feita a denúncia não se percebe que aquela pessoa é vítima de violência quem sabe leis como essa de autoria da deputada Ana Carolina Campagnolo faça com que os agressores sejam identificados e principalmente que as vítimas sejam salvas desse processo de agressão que muitas vivem de forma constante né Paulo Chagas importante esse projeto verdade Marcelo toda a ação ela tem que ter uma repercussão esse projeto da deputada Ana Campagnolo com certeza vai servir muito também para auxiliar nas investigações a partir dessas denúncias e a partir de todo um aparato que pode ser providenciado junto à polícia nós estamos extremamente preocupados exatamente no que acontece com a agressão e a violência contra a mulher é um debate que já vem sendo tomado há muito muito tempo as providências aos poucos estão sendo tomadas umas mais efetivas outras menos efetivas mas de qualquer maneira as nossas autoridades a gente tem que registrar estão agindo e muito forte diante desses problemas você citou agora o caso da agressão a essa criança de 3 anos que acabou morrendo por pancadaria por parte dos próprios parentes a mãe o padastro são coisas que nos preocupam diante de uma violência tão forte no nosso estado de Santa Catarina isso ocorre em todo o Brasil mas o estado de Santa Catarina tem avançado muito nessas providências e as mulheres precisam também ter essa atenção diante da necessidade de denunciar de buscar a polícia de buscar essa proteção porque muitas acabam se silenciando diante do fato e acabam até protegendo o seu agressor e muitas vezes as coisas acabam terminando de forma muito grave muito drástica com a morte dessas pessoas e eu quero aproveitar aqui Marcelo e também parabenizar as mulheres porque nesse dia 8 de março nós estamos aí vivendo o dia internacional da mulher não poderia perder essa oportunidade de deixar um abraço enorme a todas essas guerreiras em todas as áreas de atuação desde a mulher mais simples até a mais importante são essas pessoas que nos que se dedicam no seu dia a dia no seu trabalho na sua vida na construção da família na proteção da família e a mulher eu sempre brinco aqui que é uma pessoa que está vestida de deusa são deusas vestidas de gente é uma forma que a gente procura qualificar e dar de forma de alusão a essas pessoas esses seres humanos que eu tenho tanto respeito que eu gosto muito de homenagear cada ano que passa e aliás não só no dia 8 de março todos os dias elas precisam ser homenageadas e isso vale a pena fazer o registro também Marcelo professor Hildo me diga uma coisa esse projeto é extremamente importante mas passa sempre por capacitações desses profissionais da saúde também a necessidade de capacitar esses profissionais para perceberem quando receberem alguém vítima de violência doméstica é nobre a posição da deputada de apresentar um projeto como esse fundamental mas é uma pena que ainda precisa acontecer isso Marcelo Paulo nós temos 52% da nossa população de mulheres nós homens somos 48 48,5% e ainda precisa haver um trabalho como esse de proteção às mulheres a cultura brasileira a cultura em Santa Catarina no Rio Grande do Sul no Brasil inteiro é uma cultura machista nós tivemos a oportunidade nós teríamos sido governados por uma mulher em 1891 quando o Pedro I morreu e a princesa Isabel poderia ter sido a imperatriz do Brasil por causa da absolução dos escravos da soltura dos escravos da lei Áurea a princesa Isabel e o Dom Pedro foram banidos do Brasil depois só a presidente Dilma quase 140 anos depois só a presidente Dilma de mulheres Tubarão tem 15 vagas na Câmara de Vereadores uma mulher apenas a deputada a vereadora Luto Kars que foi eleita há quatro anos uma vereadora hoje uma segunda assumiu porque tivemos um problema político aqui e todos sabem um vereador virou prefeito e aí abriu uma vaga na Câmara e esta vaga entrou uma vereadora a vereadora Ritinha então uma cidade que tem mais educação média nós estamos a média do Brasil hoje é 8 a 10% de gente com ensino superior nossa é o nosso caso é pouco mais de 12% em Santa Catarina e Tubarão tem 14% por causa da universidade que tem aqui a Unisul por causa das universidades virtuais agora das ofertas por nós tem mais gente escolarizada e ainda assim uma mulher é eleita vereadora num grupo de 15 então este é um problema que precisa ser abordado é eu só estava falando que eu estava refletindo aqui e uma coisa que eu também estava pensando é que a sociedade ela precisa se envolver mais por exemplo nessa questão da violência contra a mulher a sociedade precisa ser preparada para isso e até mesmo por que não responsabilizada quando não fizer o que precisa ser feito por exemplo denunciar um agressor você concorda com isso Paulo Chagas você acha que é preciso daqui a pouco pensar até mesmo na responsabilização da sociedade como um todo quando por exemplo não denunciar um agressor e isso acontece muito foi que eu citei exatamente essa preocupação muitas mulheres acabam sofrendo agressões no seu próprio domicílio e não tem coragem de denunciar então a partir dessa lei hoje que a deputada está propondo ela realmente pode minimizar porque outras pessoas outros agentes podem também assumir esse papel de uma denúncia e assim criar uma espécie de proteção a essas pessoas que são agredidas e que acabam às vezes precisando de socorro médico e os médicos percebem exatamente que elas foram passar por um problema doméstico em casa então são coisas assim eu quero encerrar também ou melhor quero fazer um reconhecimento Marcelo ao fórum da mulher empreendedora que aconteceu na última semana lá em Focal no Sul numa promoção da comissão de finanças e em tributação da Lesp dizer que esse tipo de trabalho junto à mulher numa discussão para desenvolver o empreendedorismo para que esses fóruns aconteçam em outras regiões do estado de Santa Catarina que eu achei extremamente pertinente também esse trabalho da Assembleia Legislativa na promoção da mulher empreendedora Marcelo inclusive Paulo esse evento inclusive integra um ciclo de debates promovidos pela comissão de finanças e tributação da Assembleia presidida pelo deputado Marcos Vieira do PSDB e faz parte da programação do mês da mulher bem lembrado pelo Paulo Chagas inclusive a ex-vereadora de Cocal do Sul e suplente deputada estadual Giovana Galato do PSDB foi quem também falou ali agradeceu a iniciativa da Lesp em levar o evento para a região carbonífera e que tomara que se expanda para outras regiões também gente vamos falar de outro assunto rapidinho não temos muito tempo mas vamos falar sobre a dengue não podemos deixar de falar para vocês terem uma ideia inclusive gestores da Secretaria de Estado da Saúde da Diretoria de Vigilância Epidemiológica estiveram na Comissão de Saúde discutindo a situação para vocês terem uma ideia os casos o maior número de casos tem se concentrado mais nas regiões do extremo oeste oeste e norte do estado mas uma disseminação rápida vem sendo verificada no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis com muitos municípios já entrando na condição de médio e alto risco de transmissão pois bem para vocês terem uma ideia nos primeiros meses de 2024 já foram registrados cerca de 30 mil casos uma elevação de 570% na comparação com o mesmo período de 2023 houve também uma mudança no perfil dos afetados especialmente crianças e adolescentes sendo verificada também a circulação da doença chikungunya também transmitida pelo mesmo mosquito da dengue até o dia 4 deste mês já foram registrados 15 óbitos em função da doença com 6 em investigação diversos deputados que integram a comissão de saúde apresentaram suas considerações e falaram sobre a situação e inclusive o deputado Neudi Sareta do PT que preside o colegiado ele destacou a necessidade que o poder público em suas diversas instâncias invista mais recursos para deter a proliferação da doença Bom tem sido feito na verdade uma campanha tem sido falado e muito mas isso dessa questão da dengue eu acho que é muito mais uma questão pessoal de cuidado de comportamento das pessoas nas suas casas no seu ambiente de trabalho do que qualquer outra ação o senhor acha que Paulo Chagas você acha que o governo está conseguindo através das suas campanhas chegar ao público fazer com que as pessoas entendam a necessidade e a gravidade do que está acontecendo eu acho que até o governo está fazendo o que pode está fazendo campanhas está investindo se tem que investir mais a gente até entende mas a sociedade é que precisa ser parceira nós cada um de nós temos que ter essa responsabilidade para controlar dentro do seu ambiente de habitação para a sua própria casa onde você vive temos que ter toda essa responsabilidade se cada morador tiver essa consciência e tiver essa iniciativa com certeza nós vamos diminuir muito essa proliferação porque é uma preocupação extrema e nós estamos todos de alerta isso está acontecendo em várias regiões do Brasil e Santa Catarina não pode arregar Professor Ido nós temos só 30 segundinhos difícil falar em 30 segundos Marcelo mas eu concordo um pouco com vocês mas eu sou obrigado a discordar também pega Tubarão pega lá as cidades que tem rios e que formam muitas poças no entorno desses rios que não são canalizados que tem vegetação se um animal pisa ali uma capivara cria uma pocinha e um mosquito está ali a população tem que ser adestrada tem que ser treinada tem que ser solicitada para resolver a questão mas o problema é de estado falta uma pesquisa que torne o ovo do mosquito estéreo falta um trabalho para que falta ciência nesse caso falta um combate mais efetivo nós estamos perdendo essa batalha há muitos anos o Brasil ganhou a guerra contra a malária e agora nós estamos perdendo esse combate com muito mais tecnologia num futuro em relação àquele tempo da malária que não se imaginava onde pudesse chegar e hoje nós estamos perdendo uma guerra por incompetência por falta de recursos está todo mundo batendo cabeça não pode ser assim tem vidas em risco e lamentavelmente as vidas são daquelas pessoas que esperam que o estado seja mais eficiente no trabalho o estado é o município o estado é a união tem que haver uma nova forma de trabalhar não é só tirando água de copinho de flor que nós vamos resolver essa questão tem que haver uma ação mais efetiva com foco na ciência na tecnologia inclusive com inteligência artificial para combater esse mosquito não podemos perder perfeito professor quero agradecer essas duas feras aqui professor Hildur Silva e também Paulo Chagas sempre contribuindo aqui com edição extra um grande abraço a vocês obrigado mais uma vez pela grande contribuição que vocês dão aqui ao edição extra tá bom? forte abraço muito obrigado e assim vamos ficando por aqui agradecendo como sempre a sua audiência lembrando que edição extra todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana grande abraço a todos e até o próximo programa Música